E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aqui do nosso curso de pintura gratuito. Nessa aula aqui, eu vou ensinar para vocês como queimar a tela. Então, vamos lá! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Amaury Jr., eu sou artista plástico e professor de pintura. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que está acontecendo. Bom, esse aqui é um curso gratuito de pintura em tela. Essa é a terceira aula, ao todo são 10 aulas. E você pode assistir as outras aulas que estão aqui na descrição também. Pessoal, então o que é esse... Pessoal, então o que é queimar a tela? Bom, e não tem nada a ver com fogo, tá? Queimar a tela é aquela camada de tinta meio amarronzada que você já deve ter visto aí alguns pintores fazendo isso antes de pintar. E você se pergunta, para que ele está fazendo isso? Não é só pintar a tela? Não é só pintar? É, na verdade é só pintar. E eu vou explicar para vocês porque às vezes a gente prefere fazer isso antes de pintar. Olha só, se você olhar para uma tela... Essa aqui já está pintada, né? Vamos pegar outra tela aqui em branco. Bom, vamos lá! Se você tem uma tela dessa aqui em branco, se a gente for imaginar uma escala tonal, se você não sabe o que é uma escala tonal, é o quão claro ou quão escuro uma cor pode ser. Ou seja, o valor tonal é uma das propriedades da cor, uma das três propriedades. Eu falo um pouco mais sobre isso aqui no canal e também dentro dos cursos de pintura. Se eu tenho a tela toda branca, eu já tenho a luz máxima que eu posso ter na tela aqui. Então qualquer cor que eu passar aqui, exceto o branco, vai ser mais escura do que a minha referência, que é a tela. Então eu não tenho uma noção tão boa dos valores da tela enquanto eu estiver começando a pintar alguma parte. Já quando eu faço aquela camada de tinta meio amarronzada, meio terrosa, eu já tenho essa noção porque é uma cor mais neutra e não tem um valor tonal tão alto. Não é uma cor clara, é uma cor média. E essa camada de tinta lavada que a gente coloca ajuda muito no julgamento das cores. Só que esse é um processo totalmente opcional, você não precisa fazer. O resultado final da sua pintura não vai ser outro, já que você vai me acompanhar no passo a passo. Agora se você estivesse criando, aí sim talvez o resultado final poderia ser outro, porque a sua referência de cores ia estar um pouco diferente por causa desse efeito marrom que teria por baixo aí da sua pintura. Você teria essa referência para te ajudar no julgamento das cores. E como eu mencionei para vocês, esse aqui é um curso que a gente vai pintar essa tela com tinta a óleo. Mas vocês podem queimar a tela com tinta acrílica ou com tinta a óleo. Esse processo de queimar a tela, você pode escolher, quero fazer com acrílica, quero fazer com óleo. Não importa. Independente do que você vai escolher para queimar a tela, você pode pintar a tela com tinta a óleo, porque a tinta a óleo pega em cima da tinta acrílica e pega em cima da tinta a óleo. A diferença vai ser que na tinta acrílica você vai diluir ela com água e na tinta a óleo você vai diluir ela com solventes. Aqui nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer isso com tinta acrílica. Por quê? É um jeito mais fácil, mais simples e seca mais rápido. Mas a pintura da tela vai ser feita com tinta a óleo, assim, a partir da próxima aula, onde a gente vai começar a pintar. Só um comentário aqui, caso alguém tenha essa dúvida. Se você queimar a tela com tinta a óleo primeiro, você não pode pintar ela com tinta acrílica, tá? Você só pode pintar ela com tinta a óleo. Porque a tinta acrílica, ela não pega bem em cima da tinta a óleo. Fechou? Agora que vocês já entenderam isso daí, eu vou voltar ao passado, enquanto essa tela aqui ainda era branca, antes de eu pintar ela e antes de eu fazer esse processo de queimar a tela. Então, vamos lá. Bom, então tá aqui a tela branca. Antes de eu iniciar a pintura, o que que acontece? Quando você tem a tela branca desse jeito, você não tem noção exatamente de qual o valor tonal daquela cor que você tá passando por cima. Porque aqui você já tem a luz máxima. O branco da tela é a luz máxima que você vai ter na tela. Então, numa escala tonal aí, do escuro até o mais claro, aqui você tem a cor mais clara. Então, qualquer cor que você passar aqui, exceto o branco, vai ser mais escura do que a tela. Por isso, você não tem uma noção tão boa das cores. O seu julgamento das cores fica um pouquinho comprometido. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Não é errado pintar sobre a tela branca. Apenas o fato de queimar a tela ajuda um pouco no julgamento das cores. Mas isso é uma coisa que é totalmente opcional. Você não precisa fazer isso. Mas pra quem tá vendo aqui esse curso gratuito, quer fazer esse processo, ou quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, vamos pra aula, vou ensinar pra vocês como fazer esse processo. De antemão, eu já quero falar o seguinte, você pode fazer esse processo com tinta a óleo ou com tinta acrílica. Mas vamos fazer uma regra aqui pra não ter erro. Se você for fazer essa pintura com a tinta acrílica, se você for pintar toda essa tela aqui com a tinta acrílica, você só vai queimar a sua tela com a tinta acrílica. Pra não ter problema de você queimar a tela com tinta a óleo, depois for passar a tinta acrílica por cima e a tinta acrílica não pegar bem. Beleza? E se você for pintar essa tela com a tinta a óleo, você vai fazer a pintura com a tinta a óleo, e aí você pode escolher se você quer queimar a tela com a tinta acrílica ou quer queimar a tela com a tinta a óleo. Ambas dão certo. A tinta a óleo, ela pega por cima da tinta acrílica muito bem, tranquilamente, e é o que eu vou fazer nessa pintura aqui. Eu vou queimar essa tela com tinta acrílica e água. Agora eu vou ali mostrar pra vocês como faz essa mistura e a gente volta aqui pra tela pra poder aplicar. Bom, pessoal, nós vamos precisar de uma bandejinha de isopor, então de uma tinta acrílica, né? Você pode escolher a que você quiser usar aí. Eu vou usar essa da Liquitex, que eu já tenho mais costume com ela. Um pouco de água. Uma trincha, pra passar isso aqui na tela. E aí você pode comprar uma trincha desse estilo aqui, que é uma trincha que você encontra em casa de materiais artísticos e tudo mais, papelaria, que é bem macia. Ou você pode usar dessas trinchas aqui, que você encontra ali em loja de material de construção, que já é mais dura um pouquinho. Essas aqui é bom que elas duram muito e não soltam pelo na tela. Aqui eu vou fazer uma quantidade a mais do que eu preciso pra queimar uma tela só, porque eu vou queimar outras telas aqui. Então você pode fazer menos do que o que eu tô fazendo, tá bom? Você pode fazer menos quantidade, porque eu vou queimar várias telas e vocês vão queimar provavelmente só uma tela. Coloquei um pouco de tinta, tinta acrílica, lembrando a vocês, pra poder queimar a tela. E agora eu vou colocar um pouco de água. Já acho que eu vou começar a fazer isso pelos cantos. Ó, vocês viram que eu coloquei bastante água. A gente vai deixar isso aqui parecendo água suja. Vou misturar com a espátula, que vai ficar melhor. Demora, dá um trabalhozinho, tá? Aqui no caso, se eu estivesse usando tinta a óleo, eu estaria usando no lugar da água, aqueles produtos que eu falei. O EcoSolve, a Terebintina, coisas do tipo. Se eu fosse, só relembrando aqui pessoal, pra ninguém fazer errado. Se eu fosse queimar com tinta a óleo, mas aqui não é o caso, eu estou queimando a tela com tinta acrílica, vou pintar a tela com tinta a óleo, mas vou queimar a tela com tinta acrílica. Então, eu uso só água aqui, nessa primeira camada aqui. A gente precisa deixar isso aqui parecendo água suja mesmo, tá? Olha, jogando um pouquinho aqui na lateral, olha. Ainda tem muitos pedaços aqui de tinta. Vou colocar mais um pouquinho de água. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí como é que tá Ó A consistência E aqui se ainda estiver muito escuro Na hora que você passa na tela Você vai voltar aqui E vai colocar mais um pouquinho de água Só vou fazer um teste aqui Ó, vou fazer um teste aqui mesmo Olha, tá um pouco escuro ainda Vamos colocar mais água Não quero deixar escuro demais Porque senão vai correr risco de a gente cobrir as linhas Fora que atrapalha um pouco Na tinta óleo fixar Se você deixar uma camada muito grossa de tinta Acho que agora vai ficar melhor Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar Daí que a minha trincha Ela tá meio molhada Deixa eu dar uma secada aqui na minha trincha Porque a trincha já tá molhada Que eu preparei outras telas aqui hoje E acaba ficando muito, muito, muito transparente E aí acaba escorrendo E vocês estão vendo aí Pronto, agora a trincha Tá seca Vocês podem olhar que o desenho Ele não some O desenho não some Quando a gente tá fazendo isso daqui Bom, pode ficar tranquilo Só que se ficar escuro demais Aí sim você vai cobrir seu desenho Tá? Então toma cuidado Pra não deixar escuro demais E outra coisa Se começar a escorrer muito Você vai esperar ele secar um pouquinho Não deixa secar Só dá um tempinho pra ele E volta com o pincel Com a trincha E passa ela de novo por cima Pra não deixar ficar escorrido Esse escorrido acaba Às vezes atrapalhando um pouco No processo de pintura Aí galera Como vocês podem ver O desenho Ele não desaparece Ele continua Sendo visível Mesmo passando essa camada de tinta Terrosa Só que a gente deixa ela Muito transparente Por isso que o desenho Continua visível Muito bem Nossa tela então já tá queimada Agora é só aguardar A secagem aí Eu fiz com tinta acrílica Então essa daqui vai demorar Em torno de uns 30 minutos Pra tá totalmente seca Pra não poder pintar Se você quiser esperar um pouquinho mais Só pra ter certeza Mas seca muito rápido Daqui talvez 10, 15 minutos Já tá seca Mas geralmente eu dou um tempinho a mais Aí pra ter certeza Pra não ter nenhum problema Caso venha a... Às vezes a tinta ainda não Tá totalmente seca Bom O que nós vamos fazer então agora? Aguardar a secagem Disso daqui E eu vou esperar vocês No próximo vídeo Que eu vou liberar amanhã Ou dependendo do dia Que você estiver assistindo Já tá liberado A continuação Desse curso gratuito Onde você vai aprender A pintar Essa tela Junto comigo Eu vou ficando por aqui Espero vocês Lá no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau